Olá, nós sabemos que as palavras têm muito poder e que se nós iniciarmos o nosso dia com palavras poderosas, nós sabemos que o nosso dia pode ser diferente, porque ele foi começar na presença do Senhor. Obrigada por você estar aqui e vamos juntos iniciar esta meditação matinal poderosa com Deus. Respire fundo. Mais uma vez. Deixe que cada palavra dita nesta meditação penetre fundo no seu coração e na sua alma. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que me das para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado em tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a sua proteção. A sua mão está me guiando, o seu olhar está me vigiando. O seu amor está me protegendo, porque sou obra das tuas mãos. Porque o seu amor por mim é sem limites. E porque sei que o Senhor quer o meu bem. Repita comigo. Eu sou o tempo da Santíssima Trindade. Cura-me, ó Deus. Deus, socorre-me com tua força, guarda-me com teu poder, protege-me com teu amor, guia-me com teu Espírito, de modo que neste dia, onde quer que eu vá, vá tu, ó Senhor, à minha frente. Todos os dias da nossa vida, em todos os sentidos, vão cada vez melhor, porque somos preciosos para Deus.